Boa noite, minha gente linda, que a graça e a paz do sengu Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Mais uma noite, mais um momento de descansar. Esse é o momento para descansar. Eu sei que às vezes bate uma preocupação, medo, incertezas. A ansiedade bate, pensamentos acelerados. O que vai acontecer, como que vai ser. Mas Deus está dizendo neste momento, descansa o teu coração. Confia em mim, diz o Senhor. Confia em Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe até onde você pode suportar. Confia em Deus, confia. E tudo vai ficar bem. Confia em Deus. Deixa seu gostei aqui no vídeo. Envia aí para a sua família, nos grupos que você participa, para todos os seus contatos. E você que não é inscrito e deseja receber todos os dias a oração do dia e a oração da noite no seu celular, clica aqui em inscrever-se. Você clica, se inscreve e gratuitamente você recebe no seu celular todos os dias a oração do dia e a oração da noite. Eu quero compartilhar com você uma palavra, Lucas 11 e 28. Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A palavra que sai da boca de Deus, ao teu respeito, para a sua vida. Nessa vida vão existir muitas vozes, muitas vozes. Vozes internas, vozes externas. As vozes internas são crenças que carregamos. Crenças que foram criadas, geradas, inseridas. Por conta do ambiente, onde nós fomos criados, onde nós fomos formados. E às vezes carregamos crenças limitantes. Onde nós não acreditamos que somos capazes, que conseguimos. E essas vozes vêm, você não é capaz, você não consegue, você não tem condições. Você não é bonita, você não é bonito. Você não vai conseguir namorar, você não vai conseguir casar, você não vai conseguir ser uma boa mãe, você não vai conseguir ser um bom pai. Você não vai conseguir se formar, você não vai conseguir sua casa, você não vai conseguir seu carro. Você não vai conseguir vencer esta luta, vozes internas. As vozes externas vêm também, e muitas das vezes para validar as nossas vozes internas. Já achamos que nós não somos capazes e chega alguém para poder validar isso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, ouça apenas uma voz, a voz de Deus ao teu respeito. E valide isso, você é princesa do Senhor, você é príncipe de Deus, valide isso. Mesmo que você não se sinta, valide isso. Como? Eu sou um príncipe, eu sou uma princesa, eu sou bom, eu consigo, eu posso. Em Deus eu posso, em Deus eu consigo, em Deus eu vou, em Deus eu venço, em Deus eu mereço. Você sabia que existem muitas pessoas que não acham que merecem? Um dia eu coloquei nas minhas outras redes sociais, sobre merecimento. E muitas pessoas começaram a dizer, eu não mereço, não mereço nada, não mereço nada. O que você acha? Muitas pessoas estão interpretando errado a palavra de Deus. A salvação é pela graça, que é o favor imerecido do Senhor. Mas você merece uma casa, você merece um carro, você merece ter um casamento abençoado. Você merece ser uma pessoa bem sucedida. Você merece ser uma pessoa vitoriosa. Você merece. Você merece. Se você acha que você não merece. Que você merece só coisa ruim. Que você merece só o pior. Pera aí. Você acha que vai acontecer o que na tua vida? Você pega uma pessoa e coloca uma pessoa dentro de uma loja. Aonde ela pode comprar uma vida linda, maravilhosa, abundante, bem sucedida, vitoriosa, com a presença de Deus. E do outro lado, existe uma vida medíocre, miserável, uma vida pesada, uma vida de desgraça, uma vida, porém, salva. Uma pessoa que chega dentro dessa loja para comprar. E existe essas duas opções. Se ela achar que ela não merece uma vida abundante, maravilhosa, vitoriosa, bem sucedida, próspera, salva. Se ela achar que ela não merece, ela não vai comprar aquilo. Entendeu aí? Porque ela vai achar, eu mereço o ruim. Eu mereço as coisas ruins. Eu mereço a mediocridade. Uma vida de desgraça. Eu não mereço coisas boas. Em nome de Jesus. Se existir alguém aqui no nosso meio. Com isso, impregrinado. Com isso, que isso é raiz de uma criação e de uma formação na infância traumatizada. Exatamente. Depende da criação de uma criança que vai determinar. Se na fase adulta, ela vai achar que ela não merece coisas boas. Que ela não merece. Que ela merece sofrer. Ei. Deus não te criou para isso. Deus te criou para viver uma vida abundante. Uma vida próspera. Uma vida abençoada. Mas primeiro, você precisa trabalhar isso internamente. Eu mereço isso. Eu mereço. Viver uma vida abundante. Uma vida vitoriosa. Uma vida próspera. Uma vida abençoada. Você merece. Será que você pode escrever isso aqui? Já começa fazendo isso agora. Eu mereço. Eu mereço. Coloca aí tudo o que você merece. Eu mereço uma vida abençoada. Uma vida vitoriosa. Uma vida próspera. Eu mereço. Ter minha casa própria. Ter meu carro próprio. Eu mereço. Coloca tudo o que você merece. Porque você é filho de Deus. E você merece isso porque você é filho de Deus. Você merece isso. Porque. Você. É príncipe e princesa do Senhor. E eu quero neste momento orar por você. Pai. Eu oro e intercedo pela vida dessa pessoa. Pai. Tome em tuas mãos a vida dela. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Vai guardando. Vai livrando ela de todo o mal. Dê a ela sem uma noite abençoada. Trabalhe meu pai. No inconsciente dessa pessoa. Que ela possa se posicionar. E saber que ela merece viver uma vida abundante na tua presença. Meu Deus. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Que essa pessoa meu pai. Venha se posicionar. E ela possa viver meu pai. No resto dos dias. Dos anos. Que resta para ela aqui na terra. Uma vida abençoada. Próspera. Uma vida meu pai. Na tua presença. E por fim herdar a vida eterna. Pai. Vai guardando essa pessoa Senhor. Agora da ansiedade. Da depressão. Tira Senhor todo medo do coração. Que ela possa ouvir as vozes meu pai. A voz do Senhor. E ignorar as vozes internas e externas que vem. Contando mentiras. Meu pai. Ao respeito dessa pessoa. Do que ela merece. Em que ela possa meu pai. Em nome de Jesus. Alcançar o melhor do Senhor. Eu entrego meu pai. Esta pessoa em tuas mãos. E consagrar a noite dela. Em tua presença. Em nome de Jesus. E você diz amém. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E eu te espero aqui amanhã. Bem cedo. Das sete da manhã.